Boa tarde, meu nome é André Ehringer, fiz o treinamento PPC com a Gisele, treinamento sensacional, aquele que tem ideia de querer fazer, faça, que vale a pena. Entrei aqui complicado, confuso, trabalhando sem ter vontade, sem amor do que eu fazia, não por motivos financeiros, mas realmente o que eu gostaria de fazer, porém aqui eu encontrei o caminho, encontrei o que eu quero fazer, com isso daí eu tenho certeza que lá fora eu vou conseguir fazer o que realmente eu vou amar de verdade, com vontade, com desejo, com as ferramentas adquiridas aqui, eu tenho certeza que o mundo vai ser meu, e com certeza o mundo é meu.